Música Primeiro-ministro Tauru Matanrua, pronto, serviço ao mútuo com o Presidente, República FON. Primeiro-ministro Tauru Matanrua, quarta semana, para o encontro ICUS, o Presidente República Francisco Guterres Luolo e a Palácio Presidencial Bairro PT, onde informa com a preparação da cerimônia e investidura do Presidente, República Eleito, Zuzera Muzorta, na celebração Tauru Matanrua Nulo, Restauração Independência. Chefe e Governo, até tem, pronto, serviço ao mútuo com o Presidente, República FON, onde continua, para o desenvolvimento, e a raílaram. Pronto, 300%. Pronto, 300%. Cerimônia e investidura do Presidente, República Eleito, Zuzera Muzorta, na celebração Tauru Matanrua Nulo, Restauração Independência, se participa, russi convidados estrangeiros, nebe importante, Hanessan, Presidente, República Portugal, Primeiro-ministro Guiné-Bissau, Governador-Geral Austrália, no convidado importante Siracelo. Bem-vindos Ximénez, Ximénez, Ximénez. Obrigado. Obrigado.